2x0 São Paulo hoje, hein? 2x0 São Paulo. Se não for 2x0, vai ser 3x1. E acabou. E é sobre isso. Cravei. Não? Não. Tá bom. Bora pro jogo, vamos acompanhar Fortaleza e São Paulo. A gente não tem um último histórico bom com Fortaleza. Ao todo sim. Mas nesses últimos confrontos, não, tá? Tanto que tem vídeo no canal, tem de empate. Tem eles eliminando a gente. Enfim, complicado aí. Mas, bom, Copa do Brasil, né? Vocês lembram. Foi eu ouço esse jogo. Inclusive, foi aí na Arena Castelão, tá? Vou trazer o react pra vocês. Se vocês não me conhecem, meu nome é Giovanni Helena, eu tenho 21 anos. E aqui no canal tem vários reacts de futebol, tá bom? Meu time São Paulo, lindo, maravilhoso. E, ó, deixa eu só dar um adendo aqui. Nestor e Arboleda, hoje, tem que arrebentar. Por quê? Porque eles estão no meu cartola, entendeu? Quem me conhece, me acompanha no Instagram, eu sou horrível no cartola. Se eu fosse técnica, de verdade, eu teria caído, ó, faz tempo. Mas tô tentando aí, bem, essa temporada. Enfim, não tá legal. Tô pobre, tô com 95 cartoletas. Então, foi difícil montar um time legal aí. Então, é isso. Eu só joguei três rodadas, tá? E eu só tô com isso. Então, bora pro jogo. Foi nada, nada, nada. Penalti. Se isso daí foi penalti, eu sou um avestruço. Cara, esse André Anderson, ele é muito ligado, ele é muito focado. Tipo, ele é bem tenso, assim, em campo. Idiota. Segurando o Calé desse jeito. Tem ideia de torcida? Legal. Só falou que podia ter, né? Eu ia lá participar. Vai, Calédi. Vai. Oi. Ai. Nossa. Que saco. Porque, assim, ó. Ele empurrou, ele. Dentro. Foi dentro. Óbvio. Foi muito falta. Mas aí eu já não sei se foi dentro ou fora. Mas quando eu olhei, eu vi dentro. Então, por que que o VAR não fez a intervenção? A arbitragem brasileira é ruim. A arbitragem brasileira é ruim. Pra qualquer lado. Não tô falando só de São Paulo. Vários jogos, assim. Vários times. Pra todo mundo é ruim. O VAR tá vendo? Eu vi daqui. Tô olhando daqui. Eu vi uma vez. Eles viram dez vezes. Eu vi que foi e eles não. Tão em três lá, né? Então. Então. Tão em três. Com o computador na mão. Parando o lance. Olhando. Também não gostei, não. Do primeiro tempo. Eu achei que os dois times estão ruins. Mas o São Paulo. Mas o São Paulo. Pelo amor de Deus. Tá errando muito passe besta. Tá perdendo muita bola também. Esse jogador tá com cara de um empate também agora, viu? Um a um. No máximo. Então, na verdade, a gente tem, né? Só que o Rogério não colocou. Mas, enfim. A gente tem o Marquinho, o jogador de velocidade. Não tá em cana. Tá sacanagem. São Paulo jogou muito mal na Sul-Americana nesse último jogo, que foi 0x0. São Paulo jogou muito mal agora contra o Fortaleza. O Brasileirão. Foi o que eu falei aqui em casa. São Paulo depende dele mesmo pra ganhar o jogo. Pra talvez ser líder. Então, ferrou, entendeu? São Paulo depende dele mesmo, ferrou. Muito mal mesmo. Tem que revisar esse time. Não sei. Tem que prestar mais atenção no que tá fazendo. Tem que cruzar certo. Tem que deixar a bola... Tem que tentar chegar a bola até o Caleri. Fazer um contra-ataque. São Paulo não sabe fazer contra-ataque. Parece que não treina contra-ataque. Então, olha... Na minha opinião, os dois times estão meio ruins. Só que o São Paulo tá pior. Então, o segundo tempo tem que melhorar e fazer um gol, pelo menos, pra dar um up aí. Né? Porque vocês viram o São Paulo chutar pro gol? Não. Não chutou. O goleiro nem defendeu. Uma vez, no máximo. Só. Então, o segundo tempo aí, vamos ver se vai melhorar. E tem que melhorar, né? Porque não tá convencendo nada. Se continuar assim... Porque, ó... Se o Fortaleza tivesse um pouquinho melhor, a gente já tava tomando um pau, né? Só que também tá ruim. Enfim. Segundo tempo aí tem que ficar melhor e vamos ver se vai ficar bom, né? Então, é isso. Segundo tempo eu vou. O gol um pouquinho, né? Mas é isso. Gol! Tá impedido. Não? Não tava? Gol mesmo? Eu tava pensando aqui que o São Paulo ia fazer um gol e ia ficar um a zero. Ele acabou de falar, né? Que o Teviti Mek empatou um a um. E eu falei, não. O São Paulo vai marcar um a zero e gol. Foi o gol do Luciano. Melhor impossível, né? Melhor impossível. Eu assustei que eu pensei que ele tava impedido. Nossa, velho. Que susto. Nossa, não tava, não. 100% legal. Não. Muito. Muito, muito, muito. Tava legal. Tava. Nossa. Olha, eu tava até com dor aqui de tensão. É isso, Luciano. Bora, vamos. Um a zero, hein? Enfim, né? Porque o Rogério colocou ele só no segundo tempo. O Renato tá no Fortaleza? Não sabia, não. O Rogério tem que entender que tem que ter alguém com o Calério. Tem que ter alguém com o Calério. O Calério não pode jogar sozinho. Meu olho tá muito vermelho. Começa lateral pro time do São Paulo. Esse. Esse também. E só os 19 minutos. Vem carregando o Leão. Solta lá na esquerda pra Juninho Capixaba. Levantamento, segura o pau pra Pikachu. Ah, não. Eu falei que o Pikachu ia fazer. Porque o São Paulo gosta de somar gol de nome assim, né? Pikachu, Nicão do Break, essas coisas. E o Pikachu já tinha feito uma vez gol. Olha o Fortaleza, meu amigo. Colasso. Olha, Lívia. Que delícia. Colasso também. Tava demorando, né? Tava demorando. Tava demorando pra tomar um empate. Eu adoro a torcida do Fortaleza. Eu adoro a torcida do Fortaleza. Eu adoro demais. Eles sempre fazem uma festa incrível. E... Meu Deus, tô muito rindo. E animou a torcida agora, né? Deu um up agora. Tava demorando. Tava demorando do Wellington. Então ele vai sair pra entrar o Reinaldo. Pra que que foi? Pra que que foi o Cartão Amorelo pro Luciano? Porque o Colorado sentiu. O Diego sentiu. O Luciano meio que sentiu. A gente vai pegar a classe semana que vem com quem? Com quase ninguém. Ai! Ui, 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 ui. Se é o voo, pegou. Um a um é o que eu imaginava que ia acontecer, né. Porque eu até comentei que esse jogo já tava meio morno e ia ficar um a um. Tá terminando um a um. Mas o São Paulo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro, né. Porque o primeiro foi bem ruim mesmo. Bem ruim, de verdade. Aí teve aquele vacilo, né. Do Wellington, um golaço pro Pikachu. Próximo jogo, acho que o São Paulo tem que jogar melhor, né. Porque também tá vindo uma sequência bem ruinzinha. Jogou, fez gol, mas não convenceu. O que é o Pikachu? É. O Calério e o Luciano tem que jogar juntos. Colorado, acho que não dá. Acho que dos três, do Colorado, do Pablo e do Luan, eu prefiro o Luan. Reinaldo hoje foi melhor que o Wellington. Mas eu também colocaria o Marquinhos pra ter alguém mais de velocidade, né. Que a gente não tem tantos. E nosso time é meio cansado. Pra mim, o Patrick é muito cansado. O que não consegue correr, né. Nem o Éder, enfim. E aí o time fica cansado. O time não evolui. Então, esse é o vídeo de hoje. Minhas 22 reais de Ponte Helena. O que tem lá, não tem aqui. E tá rolando sorteio. Tá rolando sorteio. Quem traz em compras, lembrei. Loja de esporte, tá. E se você ganhar o sorteio, você pode escolher o que você quiser. Tanto em relação ao futebol, tanto a esporte, tá. Tipo, skate, beisebol e... Boxe. Boxe, tudo. Tá bom? Então é isso. É só ir lá no meu Insta ou o link na descrição. Clica aqui que vai direto, tá. Beijos. Fui. E agora tem que acordar e tomar cuidado com essas lesões, né. Que tá geral ali. Sentiu a posterior. Até o Luciano sentiu, mas ele não chegou a sair, né. E a arbitragem bem ruinsinha. Meu Deus. Como é isso? Beijos. Fui. Tá jogando, mas não tá convencendo. São Paulo dependeu dele. Pra tentar ser líder do campeonato. Ou tentar conseguir três pontos. E falhou, né. Claro que a gente conseguiu empate na casa deles. Fora de casa. E... E eles conseguiram um pontinho, né. Que eles também não tinham nenhum. Viu a tatuagem dele? A gente jogando aqui, ó. Sou eu, hein. Foi pra mim. Fui.